Se você quer aprender a fazer uma charque caseira igual a essa, acompanhe esse conteúdo até o final que você vai aprender o passo a passo e nunca mais você vai gastar aquele dinheirão com aquela charque que já vem pronto. Vamos lá comigo? Pessoal, hoje vou mostrar para vocês como fazer uma charque caseira. É isso mesmo gente, uma charque caseira. Qualquer carne que tiver um pouco de gordura, dá para fazer uma charque caseira, ou uma carne, sei como vocês queiram falar aí. E o passo a passo eu vou ensinar para vocês aqui. Uma carne bonita que eu encontrei no açougue. É uma carne de peito, está muito boa para charque. Tem essa gordurinha aqui nas laterais, muito boa mesmo. Então pessoal, o passo a passo vocês vão aprender agora. Em primeiro lugar, vocês vão pegar a carne, vão colocar numa tigela de vidro e vão deixar por 24 horas dentro da geladeira. Mas vocês vão deixar ela aberta, mas vocês vão deixar ela aberta, porque não vão colocar papel firme, não vão colocar tampa, nada. Tem que ser abertinha, é para começar a desidratar essa carne. E o passo a passo a mais daqui a pouco. Pessoal, o resultado da carne, né? 24 horas dentro da geladeira e sem ter nada cobrindo a carne envolvendo. Olha aí, ela tem que ficar assim, ó, queimadinha. E agora a gente vai colocar sal, sal fino mesmo. Pode colocar bastante, cubra ela, ó, com sal. Mas cubra mesmo, deixa, não fique com medo não. Virar aqui, ó, pode colocar bem, que esse sal aqui é o que vai fazer a água desidratar e sair toda a água, né? Que a água contém. Eles podem colocar sal em tudo, quanto é lugar. Depois que colocar o sal, ó, vocês podem ver que está branquinho de sal, aí vocês vão envolver a tigela, tigela de vidro, para não ficar com gosto ferroso. Pode ser de plástico também, se vocês quiserem, se vocês preferirem. Só não pode ser de alumínio, de ferro. Aí vocês vão envolver com o filme e vão colocar na geladeira e deixar por umas 48 horas, dois dias. Depois vocês vão continuar acompanhando o vídeo e eu vou fazendo o processo para vocês ir acompanhando, tá bom? Ó, já se passaram umas 48 horas, né? Dois dias. E a gente vai mostrar para vocês como está o nosso processo para ver a charque, né? Olha aí, ó. Essa água aqui foi que soltou todinha da carne, gente. Aí o que a gente vai fazer? Vai pegar e vai escorrer essa água que está desidratando a carne todinha. É agora que o processo está acontecendo. Começando a acontecer agora, direitinho. Olha aí, ó. Quantidade de água que soltou. Pode ver, ó, que a carne já está mudando de cor. E para continuar o nosso processo, a gente vai começar a colocar mais uma camada de sal. Colocar uma camada de sal. Aí, ó. Pode colocar, não tenha medo, não. Achar que leva bastante sal mesmo. Levantar aqui. Tirar, né? Está por dentro também. A capinha. Olha aí. Quer fazer desidratar bastante? É a sal, viu? Vai ficar uma carne ótima. Não é a melhor. E acompanha aí. Até o final. Aprender. Tá bom? Olha aí. Pronto. Terminou aqui. E a gente vai colocar o filme novamente. Aproveitar que mesmo já está aqui. Colocou aqui. E vai para a geladeira novamente. Amanhã, mais 24 horas, a gente vai escorrer água de novo. Beleza? Olha aí, pessoal. Já está prontinho. Com o filme. E nesse processo, vocês não vão mais levar para a geladeira. E vão deixar ela em um cantinho. Preparada. Que é para ela ir desidratando em temperatura ambiente agora. Ela não precisa mais ir para a geladeira. Beleza? E olha aí, pessoal. O nosso processo final é esse. Da nossa charque, né? O jabá, canifei. Como vocês conhecem aí na região de vocês. Já cortei uma boa parte aqui, ó. Para a gente fritar, né? Para colocar na janta. E o processo é esse, gente. Olha aí o resultado final. Ficou muito bom. Depois daquele dia que eu tirei a geladeira. Eu desci e hoje já é o terceiro dia. Mais três dias quando eu tirei da geladeira. E o resultado é esse, ó. Uma carne boa, gostosa, mas ria. E não pede para aquela carne que vende pronta já para o mercado. Em açougue. Se vocês gostaram de conteúdo igual esse. Deixe seu comentário, seu like. Se inscreva no canal. E compartilha para ajudar a ficar com o seu canal.